Malandro Pois malandro que é um malandro não se devora Sim, sim, segura malandro Pois um dia te chegará a sua hora 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 Vai cantar, vai brincar sem fantasia Vai chorar de amor e de alegria Pois ela vai voltar para alegrar seu coração Ela vai voltar para dar vida nova no seu barco Sim, segura malandro Pois malandro que é malandro não se estoura Sim, segura malandro Pois malandro que é malandro não se devora Sim, segura malandro Pois malandro que é malandro não se devora Hora 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 Vai cantar, vai brincar sem fantasia Vai chorar de amor e de alegria Pois ela vai voltar para alegrar seu coração Ela vai voltar para dar vida nova no seu barco Cê, 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 cê Amém.